Autor, deputado Paulo Teixeira. Relator, senador Antônio Anastasia, aqui conselho a palavra para proferir o seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Como vossa excelência aprego, senhora senadora, senhores senadores, trata-se de um projeto muito simples que altera o artigo 775 da CLT para determinar que os prazos no processo laboral serão computados em dias úteis, excluindo-se o dia do começo incluindo-se o dia do término. Além disso, estabelece que os prazos poderão ser prorrogados pelo magistrado ou em caso de força maior. O projeto, seu artigo 2º, suspende os prazos processuais do recesso for esse, que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Determina ainda que as funções do juiz, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das advogados públicos e dos auxiliados da Justiça serão, no reverendo período, exercidas normalmente. Por fim, estipula que não serão realizadas sessões de julgamento, tampouco audiências no citado interreglo. Eu passo desde logo ao relatório de mérito, senhor presidente, porque o projeto é muito simples, e no mérito PLC nº 100, que vem aprovado à Câmara, merece ser aprovado. Assim sucede, pois a proposição incorpora ao texto consolidado as inovações trazidas pelos artigos 219 e 220 da Lei nº 3.105, 16 de março de 2015, o novo Código de Processo Civil, uniformizando, portanto, a contagem de contrato no processo de trabalho e no processo civil. Evite-se, com isso, prejuízo às partes, em virtude da perda do momento oportuno para a prática de importantes atos processuais, como a interposição de recursos, por exemplo, garantindo-se o pleno exercício de defesa. Do tocante à suspensão dos prazos processuais durante o recesso forex, o PLC nº 100 traz, para o Direito Jurídico Nacional, o disposto do art. 183, pago 1º, do Regimento Interno, do TST e na súmula 262, do Refrido da Corte Superior. O dispositivo verbete simulado em testilha determina a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, em que pede-se que a vinda de norte para a atuação das várias trabalhos dos tribunais regionais não ostentam força vinculante, motivo que não se figura em comum interposição de recursos com decisões que, na contramão do que o Suponho do TST, entendem pela não suspensão dos prazos em foco no recesso forense. Tais recursos, normalmente, versando apenas sobre matéria relativa à perda do prazo para a prática de determinado ato processual, exige o dispêndio de tempo para o TST, para os respectivos julgamentos, congestionando a tão soberbada pauta do governo do Tribunal. Por isso, a inserção da CLT no exposto no art. 183, do Regimento Interno e na súmula 262.2, colabora também para que a jurisdição do trabalho seja prestada de maneira mais célere. Tecidas considerações, recomendo a aprovação do PLC 100, 2017. Portanto, Sr. Presidente, voto ante o exposto, votos pela aprovação do PLC 100, 2017. Em acrefe, Sr. Presidente, é muito singelo o projeto. Ele equipara ao novo CPC os prazos, no caso da Justiça do Trabalho, e, ao mesmo tempo, incorpora no texto legal a súmula do TST sob o recesso. Só isso. Em discussão até, não havendo quem queira discuti-la, encerro esta fase de caminho. Em votação, o relatório é favorável ao projeto. Os senadores que eu aprovam, que eles se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Pela ordem, Sr. Presidente, se me permitir, apenas para poder parabenizar tanto o autor, que é um deputado federal, quanto o relator, senadora Anastasia, que é advogado, conhece bem essa questão dos prazos processuais. Houve uma alteração recente do Código Processo Civil, estabelecendo que os prazos, principalmente para nós, advogados, eles somente correm nos dias úteis. Mas havia uma dúvida se isso valia também para as legislações específicas como a legislação trabalhista. Tem todo o sentido não valer, por exemplo, para a justiça eleitoral, para a lei eleitoral, em função da excepcionalidade, do momento em que precisam ser julgados, os prazos precisam ser mais curtos. Mas realmente não se justifica no caso da consolidação das leis do trabalho. Então, eu parabenizo o nosso relator e o autor. Este é mais um avanço em nome da categoria dos advogados, mas principalmente em nome da justiça. O projeto tem na Câmara 112 de 2015, que concede a anistia aos débitos decorrentes de multas combinadas pelo IBAMA aos municípios por infrações e iniciativas ambientais ocorridas antes da vigência da lei complementar 140 de 2011, nos termos que especificam. Autor, deputado Jovair Arantes, relator, senador Davi Alcolumbre, a quem conceda a palavra para conferir o seu relatório. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, esta matéria é um projeto de lei de autoria da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Jovair Arantes e também já na Câmara dos Deputados, já passou por diversas comissões e no Senado Federal também já teve a sua apreciação favoravelmente na Comissão de Meio Ambiente. Gostaria, senhor presidente, de fazer uma leitura rapidamente da inicial do nosso relatório e, em seguida, gostaria de pedir vênia aos eminentes senadores para ir direto ao voto. O projeto de lei nº 112, de 2015, de 2014, da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Jovair Arantes, concede anistia aos débitos decorrentes de multas combinadas pelo IBAMA aos municípios por infrações administrativas ambientais ocorridas antes da vigência da lei complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, nos termos que especificam. Vem para a análise dessa Comissão de Constituição e Justiça Andalinha. Na Câmara dos Deputados, como disse anteriormente, foi distribuído por várias comissões, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tendo parecer pela aprovação Constituição e Constituição e Justiça, que, em razão de um recurso contra apreciação conclusiva pelas comissões, foi incluído na ordem do dia da Sessão Deliberativa Ordinária de 26 de outubro de 2015, onde foi aprovada pelo Plenário, em parecer concluído pela Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica Legislativa. Foi remetida para esta Casa em 27 de agosto de 2015, mediante ofício nº 503, de 15, da Câmara dos Deputados. Análise. Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania analisar o presente projeto de lei da Câmara dos Deputados e nos termos previstos no artigo 101, item 1 e 2 do Regimento Interno. Quanto à materialidade, igualmente não encontramos qualquer afronta aos dispositivos constitucionais não ferindo, por conseguinte, o disposto do inciso 4º do artigo 60, cláusulas pétreas e tão pouco incompatível com os princípios gerais esculpidos na Constituição Federal. Como bem observa o autor da proposição, o projeto de lei não pretende a anistia generalizada e de forma irresponsável, mas apenas nos casos em que se comprove que a obra, atividade ou empreendimento, objeto ou autodifração do IBAMA, já estava em processo de licenciamento ou autorização ambiental perante órgão ambiental competente estadual ou municipal, responsável pela fiscalização. Desse modo, diante dos argumentos em importância conferida pela proposição, entendemos inexistir óbvios para a sua aprovação. Voto. Ante todo o exposto, votamos pela constitucionalidade, licenciade, regimentalidade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei nº 112, de 2015. Sala das Comissões, relator Davi Alcolumbre. Presidente, solicito vistas dessa matéria. Vista concedida. E tem nº 17, projeto de lei do Senado nº 307, de 2012, complementar não terminativo, que altera o artigo 3º da lei complementar nº 105, de 2001, para estabelecer o prazo de 30 dias prorrogáveis, a critério do juiz, para cumprimento de ordem judicial de quebra de seguir bancário, sob pena de configurar crime de desobediência. Autor, senador Pentaques. Relator, senador Davi Alcolumbre, que é favorável ao projeto e à imensa nº 2, nos tempos substitutivos, que apresenta. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Em 4 do 10 de 2017, foi concedida a vista ao senador Eduardo Braga, que não se mande registrar. Em 5 do 10, foi recebida a imensa nº 2, de autoria da senadora Maria do Carmo Raulis. Em 9 do 10, o relator apresentou o relatório reformulado. Concedo a palavra ao senador Davi Alcolumbre. Senhor presidente, esta matéria está sob minha relatoria e altera o artigo 3º da lei complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que estabelece o prazo de 30 dias prorrogáveis a critério do juiz para o cumprimento de ordem judicial de quebra de sigilo bancário, sob a pena de configurar crime de desobediência. Autoria do senador Pedro Taques e relatoria deste senador que vos falo. Nosso relatório é favorável ao projeto na forma do substitutivo, onde aumenta o prazo para o atendimento da ordem para 45 dias e acrescenta a expressão prorrogável por igual período. Possibilita que as informações sejam solicidadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Também possibilita a ampliação do prazo para 90 dias prorrogável por igual período ao critério do juiz. Nos casos em que as transações bancárias tiverem sido realizadas em períodos superiores a cinco anos ou por instituições financeiras incorporadas, prevê como penalidade, no caso de atraso injustificado na entrega das informações requisitadas, a possibilidade do juiz de ofício ou de requerimento impor à instituição financeira a multa diária de cinco a cinquenta mil reais até o efetivo cumprimento da ordem judicial. Gostaria de passar diretamente ao voto, Sr. Presidente. A emenda, aliás, que foi acolhida. Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas instituições financeiras, no prazo de quarenta e cinco dias, prorrogável por igual período ao critério do juiz as informações ordenadas pelo Poder Judiciário ou solicitadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes delas, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide. No caso do atraso justificado na entrega das informações requisitadas ou indicação indevida, a instituição competente presta-las. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, impor à instituição infratura a multa de cinco mil a cinquenta mil reais até o efetivo cumprimento da ordem judicial. Esta lei entrevistou em vigor a data de sua publicação. Este é o nosso relatório com substitutivo apresentado pela senadora Maria do Carmo. Em discussão ou matéria, em votação ao relatório, os senadores que aprovam querem permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto e a emenda nº 2, nos termos da emenda nº 3, da CCJ, substitutivo. A matéria vai ao plenário. Em termos nº 4, o ofício S nº 50, de 2017, indica, nos termos do artigo 103B da Constituição Federal o nome do juiz Francisco Luciano de Azevedo Frota para integrar o Conselho Nacional de Justiça, autor Tribunal Superior do Trabalho, relatou-se a do Cidio Campos Santos. Nós temos, no artigo 383 do Regimento Interno, esta presidência comunica às senhores e senadores que o processo de apreciação de escolha de autoridade desta comissão será feito em duas etapas. Na primeira etapa, o relator apresentará o relatório à comissão com recomendações, se for o caso, para que o indicado apresente informações adicionais, ocasião em que não será exigida a presença do indicado. Após a apresentação e discussão do relatório, na primeira etapa, será concedida a vista coletiva automaticamente. Na segunda etapa, o indicado será submetido à comissão dos membros da comissão e, em seguida, será realizada a votação em escrutínio secreto. Conceda a palavra ao senador Cidio Santos para proferir o seu relatório. Obrigado, Sr. Presidente. Submete-se ao exame desta comissão a indicação pelo Tribunal Superior do Trabalho do Juiz Francisco Luciano de Azevedo Frota, para integrar o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na vaga destinada ao juiz do trabalho, nos termos do inciso 9 do artigo 103B da Constituição Federal, inserido pela emenda constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, a reforma do Judiciário e da Resolução nº 7, de 27 de abril de 2005. Na forma da lei maior, os membros do CNJ, a quem cabe o controle externo do Poder Judiciário, serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta desta Casa, para o mandado de dois anos, admitida uma recondução. Cabe a esta comissão, de acordo com a citada Resolução nº 7, de 2005, e com o artigo nº 1, de 17 de outubro de 2007, proceder a sabatina dos indicados. O Sr. Francisco Luciano de Azevedo Frota encaminhou o seu currículo Vitae, conforme passamos a resumir. Sua Excelência graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará em 1990 e concluiu o curso de especialização em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília. O indicado ingressou na magistratura trabalhista na décima região em 1993, tendo anteriormente sido empregado do Banco do Brasil, de 1987 a 1992, e atuado como advogado no período de 1990 a 1993. Atuou como juiz do trabalho substituto no período de outubro de 1993, agosto de 2002, quando se tornou juiz titular. É juiz titular da terceira vaga do trabalho de Brasília desde o ano de 2006, tendo sido convocado no Tribunal Regional do Trabalho da décima região por diversas vezes e atuado como juiz auxiliar da presidência daquele tribunal no ano de 2016. Na área acadêmica, registramos que o indicado atuou como professor de Direito ao Trabalho na Uniceub, Centro Universitário de Brasília, nos anos de 2001 e 2002. Também elecionou como professor convidado a disciplina de Direito ao Trabalho em curso de pós-graduação, Lato Senso, e a disciplina Direito Sindical em curso de extensão, ambos promovidos pelo Centro Universitário e ESB. Sua experiência como professor abrange ainda a instrução em curso de formação inicial e de atualização de magistrados, bem como proferimento de palestras em congressos e seminários na área jurídica. O doutor Francisco Luciano de Azevedo Frota participou de diversos bancos examinadores e concursos públicos para a magistratura do trabalho, como membro ou como presidente. Do que se refere à participação em atividades relacionadas ao aperfeiçoamento institucional, destaca-se as atuações como integrante do grupo de trabalho instituído pela Corregidoria Geral de Justiça do Trabalho, para apresentação de propostas e aperfeiçoamento da tabela processual unificada de assuntos do Grupo Gestor Nacional das Tabelas Processuais, bem como sua atuação como gestor de projeto integrante do planejamento estratégico TRT da 10ª Região entre os anos de 2010 e 2012, e como membro do Comitê de Priorização do Primeiro Grau, instituído pela Resolução nº 194 do CNJ, no período de 2015 a 2016. Sua Excelência apresentou as declarações exigidas no artigo 5º da Resolução nº 7, de 2005 e pelo Ato nº 1, de 2007, entre as quais a argumentação escrita demonstrando ter experiência profissional, formação técnica adequada, afinidade intelectual e moral para o exercício da atividade. O indicado anexou também certidões que demonstram regularidade fiscal no âmbito federal e estadual e municipal. Encontra-se atendido todas as exigências dos dois diplomas legais para instituição do processo. Diante disso, entendemos que o senhor senador, integrando essa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, dispõe de elementos suficientes para deliberar sobre o presente indicação para o Conselho Nacional de Justiça, por ser uma pessoa libada e preparada para exercer tal função. Era meu voto, presidente. Em discussão ao relatório, não havendo quem queira discutir, essa presidência concede vista coletiva automaticamente, ficando para reunião futura o processo de ejecução do candidato e a votação. E, desde logo, em princípio, marcaremos para o dia 25 deste mês a argüição e votação. E, desde logo, em princípio, o projeto de decreto realizativo número 42, 2015, susta o artigo primeiro e o parágrafo único do artigo segundo da portaria 1.253, de 2013, do Ministério da Saúde, que altera atributos e procedimentos na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do sistema único de saúde. Autor, deputada Carmen Zanotto, relator, senadora Ana Bélia. Aqui, com certeza, a palavra. Senadora, eu queria... Essa matéria é uma matéria muito importante, presidente Edson Lobão, caros colegas senadores. A deputada Carmen Zanotto tem, como foi secretária de Saúde de Santa Catarina, tem se dedicado, assim como prioridade, nas matérias relacionadas à defesa dos pacientes em todas as áreas. E o Ministério da Saúde e a liderança do governo me instaram a esperar até a próxima semana, ou se V. Exª puder, retirar de pauta para que a gente ajuste normas que o próprio Ministério da Saúde está elaborando na mesma direção. Então, para a gente não criar um conflito de legislação aqui da Casa, eu acolho a solicitação do Ministério da Saúde e do governo e peço a retirada de pauta dessa matéria, que é o projeto de decreto legislativo 42, que está no item 43 da pauta desta manhã aqui na CCJ. E gostaria também, senhor presidente, da inclusão de um outro decreto legislativo, o número 146, que não está na pauta, mas como estamos no outubro rosa, que é o mês que nós estamos sempre alertando as mulheres à prevenção, ao cuidado para evitar o câncer de mama e outros, câncer de colo de útero, câncer colo retal, que depois do câncer de mama é o que mais mata mulheres, que ele entre, mesmo que seja pela prejudicialidade, apenas para limpar a pauta, em homenagem à deputada Carmen Zanotto, que tem se dedicado com afim com a causa feminina. Inclusive, foi ela uma das autoras de um acordo muito importante, quando votamos a reforma trabalhista, em que deu um tratamento de benefício às mulheres trabalhadoras, no caso da insalubridade, que foi pouco compreendido quando votamos no plenário, suscitou até um debate envolvendo um ex-ministro da Saúde e às senadoras mulheres, e nós conseguimos, pela argumentação lógica, pela fundamentação, mas mais do que tudo também, porque aquilo foi fruto de um acordo que foi feito na Câmara com as mulheres parlamentares de todos os partidos. Então, elas seriam muito prejudicadas se aquele dispositivo da emenda não tivesse sido aprovado, senadora Simone, e V. Exª participou muito ativamente também naquela noite. Elas deixariam de receber a insalubridade em lugares que o médico dela fosse da trabalhadora, ele a dissesse, aqui você pode trabalhar durante a gestão, a gestação e na amamentação, aqui você não pode. Então, ele ao médico pode fazer. Ao permitir nesse lugar, ela recebe um adicional por estar trabalhando ali nessas condições. Então, ela perderia tudo isso, e seria um prejuízo financeiro para a mulher, resguardadas todas as garantias da questão da segurança. Então, eu peço para a retirada de pauta disso, mencionando a questão do Outubro Rosa e também falando para, pedido para a Secretaria, a inclusão do projeto de Decreto Legislativo 146. Essa é a minha solicitação, Sr. Presidente. Obrigada. Por sua solicitação, de V. Exª, nós, então, retiraremos da pauta de votação o Decreto Legislativo nº 42, de 2015. Voltará à nossa pauta em momento obtudo. Senadora Ana Velha, o projeto que a V. Exª solicita ser incluído esta pauta... Não, 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 não essa pauta... Falta outro dia, não. Colocaremos, então, na pauta da próxima sessão... Obrigada. Porém, lembro, V. Exª, que o seu parecer é pela prejuízo... Sim, sim. Por isso, para assustar apenas, não é... é apenas para suscitar de novo o debate sobre isso. Estou consciente que era pela prejuízocialidade, porque aquilo que ela cobrava, que é o início do tratamento em até 60 dias, a forma como foi feita uma portaria em 2013, ela foi corrigida posteriormente. Então, aquele motivo do projeto de decreto legislativo perdeu eficácia. Então, por isso, foi pela prejudicialidade. Mas, de qualquer maneira, eu queria destacar a iniciativa da senadora, da deputada Carmen Zanotto. Obrigada, presidente. Em 2016, projeto de lei da Câmara, número 9, 2017, que altera a declaração do artigo 1.815 da Lei 10.406, de 19.2002, Código Civil, para promover a ação visando a declaração de indignidade de herdeiro ou legatário. Autor, deputado Antônio Bulhões. O relator, senador Ricardo Ferraço, que não está presente, solicito ao senador Antônio Anastasia que assuma a relatoria como relator ad hoc. E concedo a palavra à V. Exª para a leitura do seu relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se, como V. Exª apregou, de um projeto interessante, porque ele altera o novo Código Civil, incluindo o parágrafo 2º do seu artigo 1.815, de tal modo que preveja a legitimidade ativa ao Ministério Público para demandar a exclusão do herdeiro legatário nas hipóteses em que qualquer deles houvesse sido autor, coautor ou partícipe do homicídio doloso ou tentativa deste contra pessoas de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge de companheiro ascendente ou descendente. É interessante, Sr. Presidente, que, segundo o autor da matéria, a justificação é muito necessária, porque é o contrário do Código Civil de 1916, que, se o artigo 1.596 atribui a legitimidade expressa a quem tivesse interesse na sucessão para promover a ação de exclusão, o Código Civil vigente atual quedou-se silente sobre a legitimidade para intentar esse tipo de ação, suscitando dúvidas quanto à legitimidade que teria o Ministério Público nesse sentido. Desse modo, trato-se um projeto muito simples e muito necessário, porque confere ao Ministério Público a competência para excluir da sucessão aquele cidadão que tentou ou matou ou tentou matar aquele de quem provém a herança. Portanto, quanto ao mérito, o projeto mostra-se louvável, pois não resta dúvidas que a omissão do Código Civil, quando a legitimidade para a propositura da ação de exclusão de herdeiro legatário, nos casos de indignidade envolvendo homicídio doloso ou tentativa, é capaz de gerar insegurança jurídica, de maneira que a solução para muitas controvérsias envolvendo esse tipo de situação não pode ficar eternamente sujeita aos humores do judiciário. Desse modo, também não podemos concordar que tratando de homicídio doloso ou tentativa, praticado contra ato, autor da herança, é considerado mais grave causa de indignidade, tendo em vista que não há menor falta de afeição, solidariedade e gratidão para com o falecido, do que o ato daquele que lhe provocou a morte intencionalmente. Desse modo, Sr. Presidente, o projeto tem todas as características da judicidade e, no mérito, acreditamos que a sociedade não deve permitir que essas repulsivas situações ocorram. Por isso mesmo, deve o ordenamento jurídico ser dotado de instrumentos mais claros e eficazes, que possibilitem coibir a imoral e injusta sucessão do indigno. Desse modo, muito bem-vindo à iniciativa veiculada no PLC nº 9, de 2017, que vem da Câmara, que permitirá a ampliação do legitimado a propor exclusão de dignidade, mormente quando for ampliação de volta ao Ministério Público, em que está tão afastado de interesses particulares e titular da ação penal. Portanto, o voto. Concluímos, portanto, pela aprovação do PLC nº 9, de 2017, considerando oportuno e meritório, e ainda em consonância, com os ditames constitucionais. É o relatório, Sr. Presidente. Em discussão da matéria, em votação do relatório favorável ao projeto, os senhores senadores que eu aprovam, que eu quero preencher como se encontram. Aprovado o relatório, o que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, a matéria vai ao plenário. Eita nº 39. O projeto tem da Câmara nº 9, de 2016, da nova reglação, o inciso 3º do parágrafo único do artigo 163 e ao parágrafo 6º do artigo 180 do Decreto-Lei nº 2.858, de 1940, Código Penal. Autor, deputado Cornel Alves, relatou o senador Ricardo Feiasso, que não está presente, no meio, o senador Antônio Anzazia, relatou a DOC, a quem concedo a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esse projeto, a semelhança do interior, é extremamente singelo. Ele se limita a incluir na lei penal a previsão do Distrito Federal ao lado dos demais entes políticos, porque, estranhamente, o Código Penal de 1940, hora em reforma, ele prevê o dano qualificado quando praticado contra o patrimônio da União, dos municípios, dos estados, mas não menciona o Distrito Federal. E até é interessante sobre a gente, que levamos quase 80 anos para perceber isso. Então, de fato, nada mais adequado que a inclusão do Distrito Federal. Desse modo, o projeto, atendendo todos os critérios formais, no seu mérito, ele é mais do que procedente, porque, com efeito, se o crime é praticado em favor do patrimônio da União, Estado, municípios, imprensa, concessionária, economia mista, apenas será majorada. Por que não? Só o Distrito Federal está excluído. Então, evidentemente, foi uma omissão da época e, por isso, o projeto inclui o Distrito Federal ao lado dos seus entes e irmãos, a União, os Estados e os municípios, para ter o agravamento da pena, caso o crime seja cometido contra o patrimônio do Distrito Federal. Portanto, é um acerto da inovação proposta pelo SPLC e que tem um voto favorável, Sr. Presidente. Em discussão, em votação, o relatório favorável ao projeto. Os senhores e senadores que eu aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o relatório que passa a constituir e parecer da comissão favorável ao projeto, a matéria vai ao plenário. Os senhores e senadores, os demais projetos que se encontram na pauta têm caráter terminativo e, portanto, e como os relatores não se encontram presentes, eu dou por encerrada esta reunião. Obrigado. Obrigado. Obrigado.